Brasileirão Série A 2021 Primeira rodada Domingo 30 de 5 Às 18h15 Na Arena Condá Chapecoense de Santa Catarina 0 Bragantino de São Paulo 3 Este jogo foi realizado pela primeira rodada do Brasileirão Série A 2021 Onde a Chapecoense perdeu a entrada para o Bragantino de São Paulo por 3 a 0 Os gols do Bragantino foram marcados por Ítalo Lucas Evangelista e Alinho Marcaram os gols do Bragantino dando esta grande vitória para o Bragantino Este é o canal UFC Nordeste Falando sempre de futebol Inscreva-se aí no canal Ative o sininho aí nas opções todas E você seja bem-vindo ao canal UFC Nordeste O seu canal de futebol Sempre dando notícias do futebol Veja agora os lances e os gols De Chapecoense de Santa Catarina 0 Bragantino de São Paulo 3 Jogo realizado pela primeira rodada do Brasileirão Série A 2021 O Chapecoense de Santa Catarina 0 Bragantino de São Paulo 3 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 Música Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL